Bruno Basto acabou por dizer que era mesmo para o tapete de canto. Bruno Basto já para poder fazer o centro. Bala a sair da grande área da pau, Ketchano. Palmadeira. A colocar em Ronaldo. Nuno Gomes, o golo! O gol do Benfica! Espetacular o passe de Ronaldo e Nuno Gomes. Marca em Salónica, 1-0 para a equipa do Benfica. Um grande golo por parte do Benfica, sobretudo, como diz já bem o Paulo Catarro, um passe excepcional por parte do defesa Ronaldo. O Ronaldo que aparece ali numa zona de finalização e tem a frieza num toque calcanhar fabuloso a isolar o Nuno Gomes. O Nuno Gomes que está em grande forma, fez aquilo que tão bem sabe fazer, marcou um golo. Veja-se aqui este pormenor, grande toque calcanhar, maravilhoso. E Nuno Gomes a aparecer na zona de finalização como um autêntico ponta de lança, fazer 1-0 e a ganhar uma vantagem muito confortável em relação a esta equipa do Pau Ok. E os dois centrais do Benfica a iniciarem este lance espetacular de ataque concluído depois por Nuno Gomes. Primeiro passe de Palmadeira para Ronaldo. Aquele toque sublime de calcanhar do número 13 do Benfica e a conclusão do Nuno Gomes do Benfica em excelente posição. Vamos ver o que é que resulta daqui. Vamos então para este livre. Francescos é um importante, de grande qualidade nestes lances. Aí está ele a arrematar e a bola no posto e o golo. Francescos faz o golo do empate na transformação de um livre. Ele é de facto um especialista. Já marcou mais de 50 golos através de livres e aqui com uma exceção notável faz o golo do empate para o Pau Ok. Um grande golo sem paliativos. Um golo muito bem, muito bem executado este livre. Um grande especialista, conforme diz o Paulo Catarro. Não dá qualquer hipótese de defesa ao guarda-reje do Benfica. Já está a repetição do livre. A bola bate no posto em que nem sequer esboça a defesa e entra na baliza. E o Pau Ok ao minuto 44 desta segunda parte consegue o empate. Quando vamos ter mais 4 minutos a partir desta altura. E já em jeito de comentário, de qualquer das formas, mesmo que o Benfica consiga pelo menos garantir esta igualdade, marcou um golo fora, o que é fundamental e provou que é uma equipa capaz de eliminar sem grandes problemas este Pau Ok. Evidentemente estamos a falar de futebol. Eu que já estava a falar de uma vitória muito saborosa do Benfica, tenho que agora dizer que se calhar vai ter um saboroso empate. De qualquer forma, o Pau Ok, desde que o Benfica joga com muita concentração e pressiona o seu adversário, tem todas as condições para eliminar esta equipa grega. Que é uma equipa que tem um grande jogador, o Sábrico já saiu, e depois é muito limitada, sobretudo em termos defensivos. Aqui em Salónica, uma última oportunidade para o Benfica poder ainda chegar à vitória. Ainda perto de Canto de Manis. A Zaira Likovic. E Ronaldo, para fazer o golo! É o golo do Benfica, mesmo no último instante. Benfica marca o segundo no estádio Trumba. Há a segunda vez, Ronaldo, é conseguir meter a bola na baliza, perante o desespero dos jogadores do Pau Ok. E o Benfica volta a fazer aquilo que mais se desejava. Parece que agora sim tem todas as condições para sair daqui com a vitória. Cá está a repetição, cabecemento de Sérgio Nunes. Ronaldo à primeira, a bola a bater ali em Venetívis. E à segunda, quando o Covid estava no chão, a empurrar a bola para a baliza. E determinante o Ronaldo. O Ronaldo que deu o passo de calcanhar para o primeiro golo. Enquanto vemos aqui o desgosto do ano, do treinador do Pau Ok. Mas o Ronaldo que deu o passo para o primeiro golo, para o golo do Nuno Gomes. Aqui a repetir. Muito bem, aqui o Sérgio Nunes a dar de cabeça. A recarga agora do Ronaldo, a recarga vitoriosa. Ronaldo determinante nesta vitória do Benfica. Aqui o Sérgio Nunes.